A cirurgia para a síndrome do túnel do carpo é feita para liberar o nervo que está sendo pressionado na região do punho, alameda e viando os sintomas clássicos como formigamento ou sensação de picada na mão e nos dedos. STT e PODS e RURGIA geralmente é recomendada nos casos em que os remédios e as sessões de fisioterapia apresentaram P.O.C.A.O.N.H.U.M.A.M.L.H.O.R.A.E. nos casos onde há uma grande compressão do nervo. A cirurgia é feita por um ortopedista, é relativamente simples e, na maioria dos casos, forneceu uma cura completa e permanente. Porém, como acontecer com qualquer tipo de cirurgia, há sempre um pequeno risco de complicações como lesão do nervo ou de infecção, por exemplo. CO.M.O.E. Acento agudo F.E.I.T.A.A.C.R.U.R.G.E.A. A cirurgia para túnel do carpo consistia em fazer uma pequena abertura entre a palma da mão e o punho para cortar o ligamento que pressiona o nervo, aliviando a pressão sobre ele. A cirurgia pode ser feita com duas técnicas diferentes. 2. Técnica tradicional 2. O cirurgiano faz um corte grande na palma de a mão sobre o túnel do carpo e cortar o ligamento para liberar o nervo. ponto e vírgula técnica dela para o escorpio. 2. O cirurgiano usa um dispositivo como uma pequena câmera ligada para ver o interior do túnel do carpo e cortar o ligamento através de um ou dois pequenos cortes na mão ou no pulso. A anestesia para a cirurgia do túnel do carpo pode ser feita localmente apenas na mão, vírgula perto do ombro ou a cirurgia não podem quitar pela anestesia geral. No entanto, vírgula qualquer que deseja a anestesia, vírgula pessoa não isenta a dor durante a cirurgia. ponto e vírgula ponto com o e acento agudo a r e s o p r a c c cidilha a t o o o tem poder e aqui p r a c c cidilha a t o o v a r e a d s o r do c o m o tipo de técnica utilizada, mas geralmente o tempo de recuperação para a cirurgia tradicional é um pouco mais longo o tempo de recuperação para a cirurgia laparoscópica. F. A. S. T. A. D. A. S. D. O. T. R. A. B. A. L. H. O. P. O. R. 10 dias. No entanto, independente da técnica utilizada, no pós-operatório da cirurgia para o neudocarpo é importante ter alguns cuidados como 2. Ficar em repousia. Tomar os remédios indicados pelo médico, como paracetamol ou ibuprofeno para alívio. O. A. V. A. D. A. D. A. D. A. S. D. A. D. A. S. P. L. A. M. O. V. I. M. T. A. C. A. T. U. O. D. A. R. T. I. C. U. L. A. C. o. A. C. c. D. L. A. T. U. O. D. U. R. A. N. T. E. Oito a dez dias. Ponto e vírgula manter a mão operada levantada a pioir 48 horas para ajudar a reduzir qualquer inchação e a rigidez nos dedos. Ponto e vírgula depois de retirar a tala pode-se colocar uma compressa de gelo no local para alívio da dor e diminuição do inchaço. Acento agudo Acento agudo Acento agudo Veja alguns exemplos de exercícios para fazer em casa. Confira ainda outras dicas no vídeo. O seguinte, síndrome do túnel do carpo Assim como todas as cirurgias, apresenta alguns riscos como a infecção, hemorragia, lesão do nervo e dor persistente no pulso ou no braço. Além disso, vírgula, em alguns casos é possível que vírgula, após a cirurgia, vírgula, os sintomas como formigamento ou exenção de agulhas na mão não desapareçam totalmente, vírgula, PODND ou a voltar. Assim, vírgula, é muito importante falar com o médico sobre os verdadeiros discos da cirurgia, vírgula, antes de fazer o procedimento. Acento agudo Acento agudo Acento agudo Acento agudo E aí